A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao canal de Jaguerats Ora, encontramos-nos na DLC Washington Com estas magníficas paisagens da floresta DLC Washington Vamos apanhar uma carga da DLC Forest Machinery e fazer um bonito percurso desta bela DLC Ora, vamos lá então Vamos a porta de uma Kenner Hort W900 Vamos ver o que é que vai dar este bonito reboque Magnífico trabalho da SCS nestas cargas Vamos lá 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 Prato a roular? Digam lá que a S&S não trabalhou bem nestas cargas, está super 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 realista. Bem, chega de conversa, vamos embora. Ora, cafezinho. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então por este caminho acidental com um reboque nada pequeno. DELC Washington que eu recomendo. Magnífico, magnífico estas paisagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está realmente magnificamente produzida esta DLC. E desafiante, como vocês podem ver. Ando aqui à guerra com o volante para segurar o volante. Nem é bom pensar nisto. Mas está, está magnífico, magnífico. Tenho a agradecer ao meu amigo Carrilho Alves. que tinha recomendado este percurso para levar. Cá está ele. Um abraço para o vídeo. Espero que gostes. Um abraço para ti. Facilita Head imitar. Um abraço para as rukecas. Aqui é que vai ser uma situação complicada. Agora uma curvazinha bem apertada, digam lá que isto não está magnífico esta DLC. Magnífico! Palavras para quê? Desta vez a SS superou toda a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inoculado A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente está excelente, excelente. Pessoal, eu não sei muito bem o que ia dizer porque isto está tão realista, tão bom de jogar, tão detalhado, tão super bem produzido que eu só tenho a dizer. Pessoal, vocês puderem comprem porque está um super pack na Steam, que é o bundle East Coast, que já inclui o mapa base do American Truck. O Oregon e a Washington e a DLC Forest Machinery, a um super preço. Só tenho a dizer, comprem, experimentam, vejam os vossos próprios olhos, testem, porque está, simplesmente está magnífico. Está um trabalho brutal da SCS, vou mostrar mais uma vez, exterior. Está um trabalho brutal, brutal. Bom, SCS mais uma vez a surpreender, nesta super ambientação colocada ao ATS. Super, super ambientação colocada no ATS. Nada a dizer. Nesta, biagem, perseguição Petra ال Para vocês verem, eu estou a jogar de câmara exterior, para vocês poderem ter noção da dificuldade que é, os rebocos são muito longos, os caminhos são apertados, subidas, descidas, muito retardar à mistura, só tenho a recomendar mais uma vez, eu pessoalmente adorei este percurso, salvou agora o percurso onde a SS tinha gravado o videoteaser aqui há alguns dias atrás, até por chegar aqui uns turistas vieram para a Kijip, olhem bem esta ambientação, está brutal! Está simplesmente brutal! Agora estamos a chegar na estrada principal! Não! 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 É isto é aquilo que se chama de masalice... Não deu desconto à grelha na frente! Pronto! Peço desculpa! E se ele vierge. Seguindo viagem mesmo, estas bonitas paisagens, cá tem só o filme. Já deu para ver que a ambientação está excelente, na Nova Delsa Washington, está magnífica. Magnífico mesmo. Pessoal eu vou-me despedir de vocês, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, façam um like e inscrevam-se que eu fui. Tchau. 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 Tchau.